Mas é tempo, Rita. Mudou até o showroom aqui. Eu nem tinha visto ainda. Não, mas ficou legal, viu? É, cada vez mais investindo pra que você tenha um bom atendimento, um lugar gostoso pra ser atendido. Essa é GreenNet Informática. Aliás, as promoções estão ótimas, hein? Nossa, mãe do céu. Essa aqui, olha, com essa mesa, já pra você começar a trabalhar, não dá pra perder, gente. Esse equipamento é um Micro 233 MMX. Completo, fax mode, multimídia, monitor de encarnamento, Windows 98 original em CD com certificado, impressora Canon, veja, paciente, cola com resolução fotográfica, estabilizador, jogo de capa, smartphone, internet, prontinho pra uso. O preço? Vai sair uma mais 18 de R$128,17. Então são parcelas fixas, né? Agora, a vista, o preço à vista, eles dividem em três vezes sem juros. Deixa eu mostrar que essa mesa tá muito legal, viu? Olha só o que vai pra você. Teclado fica retrátil, mouse também. Pressão com essa mesa. E a cadeira? Vai ou não vai? Vai ou não vai a cadeira? Ah, vai. E vai a cadeira? A cadeira vai junto no pacote pra você, tá bom? Agora aqui, ó, tem um outro equipamento. É um pacote com o Celeron, né? É, esse é o Celeron Intel. Ele também tá com a mesma configuração completa, fax mode. É um Celeron 300, Windows, impressora, aquela mesa, cadeira, estabilizador, tudo igual. Vai sair uma mais 18 de R$150. Tá certo. Então o preço à vista em três vezes sem juros. O que muda um pouquinho é a mesa, né? A mesa é diferente. Tá muito da beleza que não cabe na outra. Então, mas a outra tá legal. Gostei daquela promoção. Eu acho que você vai aproveitar, viu? Segunda, sexta, das 9h19, sábado até 16h e domingo, das 10h às 14h, rua Mauá, 878 na luz. O telefone é? 228 97 11. Fora a variedade que tem aqui, né? Green Net. Corra! E aí